Senhor Presidente, colegas deputados e deputadas, as que nos acompanham aqui na casa, também pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Bem, o que me traz aqui hoje com grande alegria, grande alegria de, ontem, Deus ter entregado a grande vitória ao povo brasileiro, dando a vitória a Jair Bolsonaro, o candidato do povo brasileiro, do povo que ama a bandeira verde e amarelo, do povo que não aguenta mais um país segmentado entre brancos e negros, ricos e pobres, héteros e homos, tudo isto que o antigo governo do PT e aliados do PT fizeram em nosso país. Se não bastasse a roubalheira desenfreada, a vergonha ética e moral que implantaram em nosso país, as ideologias de gênero e partidária que eles colocaram em universidades e em colégio, tentando destruir os valores da família, os valores da palavra de Deus, enfim, uma vergonha. O Brasil, a partir de hoje, respira aliviado, se liberta deste mal que assolou o nosso Brasil. Eu chamaria de uma doença grave, de um câncer que ficou aqui sugando a vida dos brasileiros. Hoje, os brasileiros estão aliviados, acordaram felizes e têm a certeza que o Brasil irá mudar. Mudar, mudar para melhor. Agora, temos a certeza que a democracia vai imperar em nosso Brasil. Não a democracia da esquerda, que é aquela na Venezuela, que não passa de uma ditadura vermelha, onde vem massacrando e sugando o povo. Não como aquela democracia de Cuba. Não como aquela da Bolívia e outras sangrentas ditaduras do comunismo. Mesmo uma campanha dura para Jair Bolsonaro. Para quem não sabe, Jair Bolsonaro, o partido PSL, gastou na campanha R$ 1.721.000. Foi mais barato do que uma campanha de um deputado. Contra uma campanha bilionária do PT, de Fernando Haddad, que usou milhões e milhões de redes sociais com fake news, tentando destruir a imagem de Jair Bolsonaro, acusando ele de fascista, de ditador, que ia matar os gays, que iria matar os índios, que iria acabar com o Bolsa Família, que iria acabar com o décimo terceiro. Tudo mentira. Nunca, numa campanha de presidente, o nível foi tão baixo, feita pelo PT. Mais uma vez por esse partido que queria se perpetuar no poder e não importa como faria. Tentaram matar Jair Bolsonaro durante a campanha. Um filiado ao partido de esquerda, Adélio, com uma faca tentou tirar a vida. E quase conseguiu. E hoje esse Adélio está sendo defendido por quatro bons advogados. Pagos por quem? Em breve saberemos. Porém, quando Deus põe a mão, ninguém tira a vitória. Ontem à noite, o Brasil inteiro estava em festa. Estava igual uma final de Copa do Mundo com o Brasil vencedor. Bandeiras verde e amarelo em todo o Brasil. Que orgulho de ver o hino nacional tocando. Que orgulho de ter um presidente patriota e não ter que ver aquela bandeira vermelha com uma estrela no meio. Isto é passado. O Brasil tem um novo recomeço. Um grande recomeço. Vamos aos números da campanha. Como o meu deputado que me antecedeu, Tadeu Veneri, achou que foi bom para o PT, eu acho que não foi bom. O povo brasileiro mostrou que não suporta mais este partido. Vejam lá. Região Sul. Bolsonaro, 68 por 3 contra 31,7 do Haddad. Região Sudeste, 65,4 contra 34,6. Centro-Oeste, 66,5 contra 33,5. Norte, 51, Bolsonaro, 51,9 contra 48. Até no Norte nós vencemos. Só perdemos na região Nordeste. Bolsonaro com 30, Haddad com 69. Veja o massacre que foi. Praticamente em todas as regiões foi o dobro de votos para os verdadeiros brasileiros que apoiaram Jair Bolsonaro. Isto prova que ninguém suporta mais o partido que saqueou o nosso país. Um partido que destruiu a Petrobras, o BNDES, a Caixa Econômica, que destruiu as universidades federais, que hoje o que vemos lá são muros pichados, gente se drogando. Enfim, tudo que não presta, este partido praticou em nosso Brasil. Praticou a libertinagem. Destruiu o patriotismo, porque em nenhum colégio mais se canta o internacional. Porém, eu creio que isso vai voltar a ser cantado. Teremos sim um país que amamos a nossa bandeira, onde está ordem e progresso. Amamos a bandeira verde e amarelo, não como esse partido que em várias movimentações queimava a bandeira do Brasil e acenava a bandeira vermelha como a estrela. A bandeira do ódio que esse partido sempre teve. O partido que impera com a violência, com o black bloquers, com o fascismo. Este é o partido do PT. Lamentavelmente, ontem, qualquer presidente que ganha ou que perde qualquer candidato por educação, liga para o presidente cumprimentando e dando a vitória. Isto não aconteceu com o Fernando Haddad. Ele falou que não ia cumprimentar porque ele foi ofendido. E ele não vê que ele ofendeu muito mais do que foi ofendido. Ele gritava nos palanques chamando o Bolsonaro. E ainda se dá o luxo de falar que foi criticado. Bolsonaro pouco dirigiu a palavra a um sujeito que não merece nenhuma credibilidade. O PT tinha o Lula, o presidiário maior bandido, não podia ser candidato. Escolheu o Haddad, que era o menos pior. O menos pior do PT responde a 30 processos e já é real em oito. E com certeza, em breve, estará na cadeia. O induto que o Lula queria, se o Haddad ganhasse, não vai ter, jamais vai ter induto. É bom que continue na cadeia por muitos, muitos e muitos anos, pelo tanto mal que fez ao nosso Brasil. A minha fala não é de ódio, é de indignação e amor ao povo brasileiro. Amor às gerações que foram perdidas por esse governo lamentável e corrupto que foi o PT. Gerações e gerações destruídas, 14 milhões de desempregados. O Brasil terá um longo caminho pela frente para reconstruir esta baderna que o PT fez em nosso país. O Bolsonaro já recebeu o telefonema dos presidentes dos grandes países. Donald Trump já ligou e já abriu as portas dos Estados Unidos para que o comércio se intensifique em vários setores. Muito melhor que abram as portas dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra e que se fechem as portas de Venezuela, Cuba. Porque só esses partidos que o PT fazia negócio, porque tinha interesse, obscuros com esses partidos, financiando ditaduras sangrentas. Isto jamais vai acontecer no governo de Jair Bolsonaro, um cidadão da direita conservadora, que quer o melhor para o povo brasileiro. O Brasil finalmente vai entrar nos eixos com este novo presidente. Eu gostaria aqui de lembrar que quando o Obama venceu, o Obama é de esquerda. Quando ele venceu a campanha para o presidente de direita, a primeira atitude do presidente foi ligar para o Obama no dia seguinte e dizer a partir de hoje, o senhor é o meu presidente e eu vou ajudá-lo a governar o meu país. Isto é a atitude de quem quer unir o país, não de quem fala da boca para fora, como eu ouvi aqui o deputado na outra tribuna falar que temos que unir o país. Se temos que unir o país, o Haddad devia ter ligado, cumprimentado e se colocando à disposição para um novo governo para reconstruir o desastre, a demolição que o PT fez nesses 14 anos de mandato. Isto seria digno. Um outro sujeito candidato do PSOL, o Boulos, já gravou um vídeo dizendo... Bolsonaro é uma ameaça real à democracia brasileira. Por isso, já nos próximos dias, nós vamos contribuir para impulsionar uma frente ampla pela democracia no Brasil. Esse Boulos, para quem não conhece, é o que coordena o movimento dos sem-tetos. É aquele que invade os prédios abandonados, põe famílias carentes e cobra aluguel. E lá em São Paulo, num desses prédios, caiu, o prédio estava condenado, ele colocou as famílias, cobrava aluguel, morreram cinco pessoas e a maioria ficou sem ter onde morar. Este é o perfil desse sujeito que queria ser presidente, que não passa de um, ao meu ver, pela atitude dele, um estelonatário, que não ama o nosso país, que não ama, que quer continuar sendo um terrorista, fazendo terror. O PT agiu com todas as armas, fazendo terror no Brasil inteiro. Por essa razão, se a gente olhar aqui, aonde eles ganharam, na Bahia, Piauí, Maranhão, enfim, em todos os estados onde o Bolsa Família é forte, eles ganharam. Por quê? Pelo fake news que fizeram, dizendo que esse povo ia perder o Bolsa Família. Mentira! Não vai perder o Bolsa Família. Não vai parar com Minha Casa Minha Vida. O Bolsonaro já havia dito isso. O que ele vai fazer é auditar esses planos sociais, porque o PT mais desviou dinheiro do que deu para a população. E a população vai saber o quanto foi roubado a partir desse governo, porque tudo será revelado. E eu acredito que vai aumentar o Bolsa Família, vai aumentar a Casa Popular, o número de casas, porque será um governo honesto, sem corrupção, sem bandidos no poder. Agora, vamos separar realmente o joio do trigo. E esse partido, que tanto abusou do nosso país, está chegando no fundo do posto. E em breve, os que ainda não foram para a cadeia, terão o seu lugar garantido. A Lava Jato continua... A Lava Jato continua mais forte ainda. Tudo o que o PT queria era vencer para acabar com a Lava Jato, para mais nenhum político deles que tanto roubaram não irem para a cadeia. Porém, esse gostinho vocês vão ter. Vocês não vão novamente roubar o povo brasileiro. Teremos, sim, o juiz Sérgio Moro, com muito apoio, e toda a equipe da Lava Jato, para prender. O caixa preto do BNDES será aberto. Bolsonaro fará um pente fino e ver quantos bilhões foram tirados do nosso país e jogados em Cuba, Venezuela, Moçambique, que jamais serão pagos. Quem vai pagar essa conta? O PT ou é o povo brasileiro? Eles dizem que trabalham para o povo, porém roubaram esse dinheiro e gerar emprego e renda em outros países. E aqui no Brasil ainda falta tudo. Falta saneamento básico, falta portos, faltam rodovias, faltam ferrovias, faltam hospitais, faculdades. Por que o PT não pegou o dinheiro do BNDES e investiu aqui? Porque achou melhor colocar fora, porque lá é mais fácil de sumir com o dinheiro e lesar o povo brasileiro, um povo sofrido, que ainda, uma minoria, ainda acredita nas mentiras e nesse terrorismo que o PT faz, dizendo que eles vão perder tudo com o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro vai matar índio, vai matar gay, não vai matar ninguém. Todos terão aqui, livre, um país livre para trabalhar, para expressar o teu sentimento. Aqui é democracia, jamais será uma ditadura, nem vermelha e nem de outra cor. Aqui é o Brasil verde e amarelo, da bandeira onde tem ordem e progresso. E agora terá honestidade, competência e amor ao povo e à bandeira brasileira. Fica aqui esse desabafo e essa minha alegria de poder gritar Viva o Brasil verde e amarelo e PT nunca mais! Muito obrigado.